Amanhã, mês que vem Tudo vai mudar, eu também Amanhã, mês que vem Tudo vai mudar, eu também Me leva para ver o que eu já vi E me mostra o que eu não sei Semanas antes de te conhecer Eu cantei Meu amor Seja você que for Seja quem você quiser O que hoje eu sou Teu amor Seja você que for Seja quem você quiser Que hoje eu sou Me leva para ver o que eu não vi E me mostra o que eu já sei Semanas antes de te conhecer Eu cantei Amanhã, mês que vem Tudo vai mudar Tudo vai mudar, eu também Meu amor Seja você que for Seja quem você quiser Seja quem você quiser Que hoje eu sou Que hoje eu sou Seja quem você quiser Seja quem você quiser Seja quem você quiser Seja quem você quiser